Música 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 Boa noite, pulveroso, público! Boa noite, iludio de Estela Espetador Façam-se a ouvir, transmitem-nos o voz de calor, estamos-nos a estrear este mundo que é tarde. Hoje vamos mergulhar naquele mundo alternativo onde andamos imersos e às vezes afundados. Conta com 737 mil seguidores no Instagram, mas ao início tentou resistir ao apelo das redes sociais. E eu, fake, me confesso. Quem nunca usou um filtro para ocultar olheiras, borbulhas ou alface nos dentes? Olá amiguinhas e amiguinhos, eu sou o David Bruno e hoje vamos falar com as pessoas para saber o que é que elas pensam sobre redes sociais. Vamos lá. Não há noite nenhuma que vá dormir sem ir ao Facebook. Nunca pôs nenhuma foto. Não, não, não. Só a ver. Só a ver. Que redes é que tens? Instagram, Facebook e... Mas está à nossa vista, Catarina Portada, uma mulher deslumbrante e claro que tenho da prazer deslumbrante das redes sociais porque é assim que tu és, na verdade. Não, mas quer dizer... E sento essa pressão de parecer bem nas redes. Há sempre uma coisa que é preciso desvalorizar. A luz é valorizada. Eu não estou aqui tal e qual como estou se calhar num estúdio do The Voice. Para sempre até ao fim, o amor até ao fim, vamos fazer a sua... Vocês conquistaram mais de um milhão de seguidores com a vossa estética. Como é que isto começou? Quando eu conheci o Miguel, eu tinha 22 anos e já tinha viajado por quase 50 países. Era a minha maior paixão. Portanto, quando nós nos conhecemos foi mesmo um março perfeito. Aconteceu de forma espontânea e nós na altura não fazíamos ideia que íamos virar influenciadores, criadores de conteúdo. Primeira regra no que toca a pozos é que não há regras. Se vocês repararem, os influenciadores provavelmente... Sempre que tiram a foto ao espelho estão assim com a perna à frente. Depois, se feia... Vai dar jeito para o engate. Eu vou dar meu amor a você. Eu vou dar meu amor a você.